É a melhor luva da gala só que é uma olhada que eu já peguei até hoje. Fato. Receba. Fala, galera do YouTube! M2V com mais um vídeo pra vocês agora na virada de ano. Feliz ano novo pra vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Atrasado, claro, né? Demorou pra vir assistir o vídeo do canal M2V, né? Feliz novo pra vocês, 2023. Seja feliz, seja próspero pra você e sua família, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Não, mentira. Vem comigo que eu vou fazer um vídeo top pra vocês agora. Luva branca, camisa branca, boné branco, tudo branco, com a luvinha brabíssima. Mano, modelo guerreiro. Shield, essencial, da Gawasaki, diretamente pro canal M2V pra fazer o teste aqui no tanque. E ó, amanhã tem jogo. 8 horas da manhã. Vou molhá-la hoje, vou lavar lá hoje, vou jogar amanhã com ela totalmente encharcada. Tá chovendo pra caramba aqui, então vamos jogar com ela totalmente encharcada no meio do barro. Todo de brancão, hein? Então você vai ver amanhã o Venom sujando a luva e sujando a camisa, hein? Beleza? Então vem comigo pra você ver se essa luva presta ou não presta no molhado. Eu vou tentar editar o vídeo o mais rápido possível pra vocês acompanharem o canal. Em tempo real, na íntrega, tá bom? Mas não sei se vai dar tempo, lógico. Porque tem jogo, tem vídeo, tem um monte de coisa pra editar. Mas eu espero editar esse vídeo o mais rápido possível. Justamente pra desejar vocês aí um feliz natal e um próspero ano novo. Fizemos um sorteio bem legal ontem. Véspera de ano novo. Com a Gawasaki, exatamente. Modelo Duo Essential, modelo Curved. Vai ter vídeo no canal pra vocês. No 50k. Sorteando essa luvinha. Então acompanha os vídeos do canal pra vocês acompanharem também esse sorteio. Que vai ser top de linha. Beleza? Gratuito. Sem gastar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vem comigo e solta a vinheta pra vocês verem um pouquinho. Eu usando essa luva, né? Usar ela na chuva. Bora! MT2 Venom. Solta a vinheta. Hora de lavar, minha princesa. Olha aí como é que tá suja. Luva branca. Será que vai limpar? Se quiser comprar uma, tem no site da Gawasaki. Cupom desconto MT2 Venom. Corre lá pra você comprar a sua. Porque essa aqui, viado, é a melhor luva da Gawasaki que eu testei até hoje. A melhor pra tempo molhado. Quem gosta de jogar com luva encharcada, molhada, é essa aqui. Pode comprar. Confia no Venom, papai. Não vê que é trago. Molha, tá bom? Não molhar mais, né papai? Garrafinha tá toda... Conjeita. Caralho, velho. Encharcada, barro. E a confiança pra segurar a bola. Ui. E a bola, velho. E a bola, velho. Coração, meu papai. Eita! Boa, moleque. Bem, já viu usando a luva? Então agora vem pro vídeo do teste do tanque. Será que peça ou não peça molhado? Tem que saber agora. Vem. Vamos lá, minha tropa. Já tirei a luva do plástico. Olha que luvinha legal. Modelo Latex Shield, né? O Shield é esse látex diferente com essas pontinhas que aumenta a durabilidade da luva. Vamos ver o grip dela molhada. Vamos encharcar bem as luvas. A gente vê se presta ou não presta. Essa luvinha vai pro canal, beleza? Tem review aí no canal pra você poder assistir. Então corre lá pra você acompanhar também. Hoje teste grip no tanque molhada. TNT. Trouxe quatro bolas, beleza? Muita gente me pedindo pra testar com bolas diferentes. Então trouxe três bolas diferentes da Uesport, mais a lisinha de sua site. Fechou? Então vamos lá e ver se vai dar certo, hein? Como eu sempre faço, a gente vai molhar a luva calçada, sem lavar, sem nada. E vamos ver se ela presta ou não presta encharcada, beleza? Então será que dá pra ir direto pro jogo? Vamos supor, se eu fosse agora jogar com essa luvinha no campo totalmente encharcado, precisaria lavar ou já daria pra ir direto pro jogo só molhando? Vamos saber agora. Pra isso, bola da Uesport. Esse aí é o modelo Force 2.0 de campo, beleza? Trouxe também a Elisa e a Promete, que são a... Trouxe também a Uesport, modelo Promete. Essa aqui, mano, é o modelo FIFA, tá? Tem selo FIFA aí de, ó, qualificação, bola utilizada no campeonato francês, a original. Trouxe também uma bola que imita muito essa bola da Promete, que essa aqui é o modelo Dominante. Pra mim, é a melhor bola da Uesport esse ano de 2022, tá? Já que o modelo... Já que esse modelo da Elisa aqui, eles pararam de fabricar, mas deve vir agora pro ano 2023. E a última bola de Societelys, hein? Vamos lá, vamos testar, vamos molhar a luva, vamos dar uma esfregadinha e vamos ver se a gente consegue segurar essa bola aqui, ó, direto do pacote. Sem lavar, sem nada, hein, galera? Só dei uma esfregadinha. Mano, já levantei, cara, e já senti que tem muito gripe. Olha isso, cara. Top! Já apaixonei na luva. Já me apaixonei. Caraca, top demais. Sem lavar, vamos ver com essa agora. Mano, legal, hein? Sem lavar, cara, dá pra ir direto pro jogo, cara. Mano, luva sensacional. E olha só, tem um guerreiro ainda. Linda, linda, brabíssima luva. Mano, foda a luva, hein? Látex pra chuva tem de sobra. E agora o modelo também profissional aqui. Mano, fácil de segurar. Não tem pela lavagem e tá muito fácil de segurar a bola diretamente do pacote. Não fiz pela lavagem. Me surpreendeu mais do que qualquer outra luva. Melhor que o aqua fórmula, tá, galera? Muito melhor. Você tá doido. Totalmente encharcada. E será que a bola lisa também vai ter o mesmo desempenho? Vamos ali, vamos aqui. Ó, já chiou. Chiou também de novo. Mas deu. De segundo, hein? Galera, não precisa nem fazer técnico. Pode pegar a luva, molhar, dar uma esfregadinha com a mão e ir pro jogo que tem muito gripe, cara. Olha só isso. Eu acho que eu não vou nem lavar, hein? O que vocês acham? Lava ou deixa assim pra jogar amanhã? Direto do pacote? Rapaz, eu tô achando que eu vou direto do pacote. Já tem muito gripe. Não vou passar sabão. É isso mesmo. Já passou no teste. E não vou fazer a lavação dessa luva. Eu vou jogar com essa luva. Olha só. Vou jogar com essa luva sem lavar. É isso mesmo que você ouviu. Direto do pacote, vou com ela pro jogo amanhã com o modelo Shield. Guerreiro. Galera, látex foda, ó. Mano, não precisa lavar, cara. A luva já tem um gripe sensacional. Melhor do que muita luva que depois você lava 3, 4 vezes. A luva já tem gripe foda sem precisar lavar. Eu só molhei com água natural e já vai pro jogo, cara. E totalmente encharcada, cara. Eu não tirei o excesso. Se tirar o excesso, fica melhor ainda. Então, luva braba, mano. Luva foda. Mano, esse vídeo foi o mais curto que eu já tive. Porque essa minha luva hoje é a melhor luva pra chuva que eu tenho na minha coleção. Eu não... Nunca, 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 nunca peguei uma luva que eu consegui ter um gripe tão foda. Tão foda. Só passando água. Mano, é sério. Ah, mas eu tenho a luva que eu falo. Mano, não. Eu fiz o mesmo vídeo. Eu não falei a mesma coisa da gota. Eu fiz o mesmo vídeo com a luva da... Da... Da Legacy. Fiz vários vídeos de luva da Galsok e nenhuma delas. Eu falo a verdade de nenhuma luva. Hoje não tem nenhuma luva que eu peguei no canal que tem um gripe fodástico igual essa aqui. Sem lavar, cara. Muitas luvas atingiram esse gripe que tá aqui agora. Depois de lavar. Depois de duas lavagens. Essa atingiu o gripe de cara, cara. De cara. Top. Gostei demais e vai pro jogo amanhã sem lavar. Galera, acabou o vídeo. Já tem gripe em todas as bolas. Todas, todas. Dá pra... Dá pra fazer o coraçãozinho e segurar muita bola amanhã, cara. Sem medo de ser feliz. Dá pra segurar. Vamos pro jogo. Galera, inscreve no canal. Deixa o like. Feliz ano novo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Nós estamos vendo. Acabou. Eu agradeço o YouTube 2022, hein? Receba. Respeita. Obrigado a Galsok. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pela homenagem ao Venom. Valeu. Fui. Tchau. Ah, se inscreve no canal e compre a sua luva lá diretamente no site da Galsok. Cupom de desconto M32Venom. E você pode personalizar também. Escreve o que você quiser, filho. Escreve. Ah lá. Pode escrever. O que você quiser. O que você quiser. E é top. Valeu. Tchau. Galera aí, ó. Quem falou que luva branca não dá para limpar? Luva branca, ó. Falta é higiene. Tem que lavar. Não tem jeito. Mano, muito tempo eu não vejo uma luva para ter tanta confiança para segurar a bola e para testar, mano. Testa em casa as luvas. Você sabe se tem gripe? Segura com a mão só. Segura com a mão só. Se estiver escapando, chiando, esquece, papai. Agora, desse jeito que está aqui, está grudando, filho. Olha, papai. Nossa. Melhor luva da Galsok, hein? 2023 já começa com o pé direito, ó. Chute. Vê se tem gripe. Vê se a bicha tem gripe. Para. Ó, menos de 350 reais, hein? Anota aí, cupom de escândalo, carnota 200, se você comprar uma biaça. Braba. É braba mesmo, é sério. A melhor luva da Galsok é essa aqui, ó. Não tem outro igual. Vamos para lá.